E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que a paz do Senhor esteja presente ao lado de vocês. Quem não assistiu o vídeo anterior sobre esse vídeo que eu tô fazendo agora, não vai entender nada. O que acontece? Eu fiz o vídeo aqui do caminhãozinho do seu Ed, caminhão, cara preta, bonito todo, 15 e 16. E aí surgiu a dúvida, né, peguei até um ângulo melhor aqui, ó, sobre essa alavanca de câmbio aqui, ó, ela mesmo, porque ela tem dois botões pra achionar a reduzida, né. Tem dois botões, o pessoal tá me perguntando, mas por que eu sou um caminhoneiro iniciante, né, eu tô começando a mexer com o caminhão agora, Então eu não sei todas as respostas que vocês me perguntam, cada dia é um aprendizado, cada dia eu vou aprendendo aí com os amigos também que postam conteúdo aí no YouTube aí, como eu posto conteúdo também. Aí nada mais, nada menos, mais uma visão aqui do caminhão do seu Ed, o 15 e 16 dele, turbinado todo, mais à frente aí o 15 e 13, também tem vídeo no canal, vai lá. Os dois, três vídeos pra trás, que vocês vão achar vídeo desse 15 e 13 também. Voltando aqui o assunto, é o seguinte, ele tava explicando pra mim, parece que o original desse carro, o acionamento da reduzida, ela é pneumática, eu acho que através desse botão aqui, ó, Ela é pneumática, aí ele, dizendo ele que dava um retarde, né, ele acionava aqui e demorava até o ar chegar lá, demorava um pouquinho de acionar a reduzida. Aí o que que ele fez? Ele fez estilo fuscão, estilo fuscão, colocou uma elétrica aqui, isso aqui é uma elétrica, aí ele bate a reduzida, a válvula silenóide já tá lá perto, lá já do diferencial, E aí diz ele que assim ficou mais ágil, mais preciso pra poder fazer as reduzidas deles, as tomadas de marcha aí. Então tá explicado? Entenderam aí? Eu acho que eu dei uma gaguejada aqui, então vamos lá. Ele era pneumático daqui até lá no diferencial. Aí o que que ele fez? Ele isolou a parte pneumática, colocou uma de botão aqui que nem o do Vox, Todo mundo conhece do Vox, inclusive o meu é de botão, e é ceneloide lá perto do diferencial. Então ele bate o botão aqui, a ceneloide aciona lá e já faz a função da reduzida. Eu acho que agora ficou claro, né? Beleza? Pra quem entende um pouquinho já vai saber o que eu tô explicando aqui agora pros leigos aí que nem eu, que nem eu era bem leigo. Vai ter que dar mais uma pesquisada no YouTube aí, ou então perguntar pra algum colega aí. Caminhoneiro! Já vou postar esse vídeo sem demoras, sem delongas. A todos vocês, tudo de bom? Logo, logo, tamo aí, se Deus quiser, na Rio Bahia! Espero não encontrar o moleque, né? Que da outra vez que encontrei um moleque lá na Rio Bahia, na... em... Descer na Serra do Marçal, em Vitória da Conquista. Tomei uma canetada que desci até meio triste a Serra do Marçal, mas dessa vez já tudo certo. Tudo de bom, galerinha! Tudo de bom! Ficou claro, né? Aqui é pneumática e aqui é elétrica. Pneumática tá anulada, só tá funcionando elétrica. O acionamento dá reduzida. Beleza? Tudo de bom!